Eu sabia que era você. Nossa, eu jamais pensei em encontrar você aqui. Juro! Amiga, vem cá! Então, Edu, tudo bem, amor? Dá licença. Você lembra, Edu, quando a gente se encontrou aqui? Você lembra daquela nossa noite? Vem, eu vou te contar. Deixa eu falar. Deixa eu te contar o que aconteceu. Você lembra que você falou que queria comemorar se eu estivesse grávida? Eu positivo, Edu! Vamos comemorar! Positivo! Positivo! Ué, exame de gravidez. Eu tô grávida, a gente tá... Eu trouxe o bolo pra comemorar. Positivo, comemorar o quê, filho? Quem é essa, Edu? Eu sou a mulher dele. Mas por que gravidez, Edu? Que gravidez? Vocês não errou lá de direção? Não, pessoal. Você tá no meu deus. Bem bolada, bem bolada. Bem... Na sua casa atrás de você. Vou lá na sua casa. Vocês não errou de direção? É, é mais cega pra Z, você percebeu? Vamos fazer o seguinte. Vamos comer esse bolo nós duas. Então eu vou comer, vamos comer. Bora na sua casa atrás de você. Pera, pera, pera. Peraí. Ah, eu sou péssima de memória. Qual que é o seu nome mesmo? Eduardo. Bem que ela falou que você passava aqui todos os dias desse horário. Peraí. Amiga, aqui, achei ele, o Edu. Tudo bem, amor. Olha o que eu trouxe pra gente comemorar. Bora comemorar? Comemorar o quê? Comemorar aquela noite, você lembra? Quando você falou pra mim que isso desse positivo, a gente ia comemorar. Tô grávida, Edu, tô grávida. Quando você conhece ele? Eu tô grávida dele, ué. Por isso que eu trouxe o bolo, pra comemorar minha gravidez. Ela tá grávida, ela acabou de falar que tá grávida. Quando foi isso? Quando foi isso? Esses dias aqui, ó, você tá doida. Eu encontrei ele esses dias aqui de novo. Ele passa aqui todo dia. Ele falou que ia assumir. Ele falou que ia assumir. Mentiroso. Você é mentiroso. Você é mentiroso. Você quer saber? Você se merece. Que isso? Que isso?